Pessoal, vamos ver agora uma surpresa que foi feita para os pacientes do Agamib. Amanhã foi diferente para eles, foi ao som da Orquestra Sinfônica. Música que acalma o sofrimento, nem que dure apenas alguns segundos. Música que é capaz de fazer com que as crianças voltem a sorrir. Pacientes do Hospital Materno Infantil receberam pela manhã uma visita inusitada. A Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional. A iniciativa é uma parceria das Secretarias de Saúde e de Cultura, que começou na semana passada. Ter essa música, ter esse refrigério na alma, sem dúvida, melhora o astral das pessoas e isso influi no tratamento. Música que é a 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 música.